Eu já usava a internet, não usava a 100%, abriram-me os olhos para determinadas aplicações na internet, principalmente o Google+, e aí quando chegar a casa vou tentar e vou experimentar a melhor, porque apesar de ter conta nunca usei a 100%, e adorei a maneira como foi resposta, as questões foram expostas, portanto, parabéns também, e eu agradeço ter participado também.